As comemorações para o Dia da Árvore, depois de amanhã, já tiveram início no Vale do Aço, em Patinga. Um projeto entre a Secretaria de Educação do município e o Estado promove ações que podem fazer uma diferença enorme na vida de crianças. Nesta rua, ninguém imagina que nela tem um bosque. Um bosque de árvores frutíferas tem pé de amora, acerola, carambola, graviola e muitas outras. Todos plantados por alunos do ensino fundamental de uma escola pública do bairro Pedra Branca, zona rural de Patinga. Eles fazem parte do programa Jovens Mineiros Sustentáveis, uma parceria entre a Prefeitura de Patinga e o governo do Estado. A ação faz parte da comemoração ao Dia da Árvore, celebrado nesta quinta-feira. A proposta é gerar a conscientização da comunidade escolar e envolver toda a comunidade. Os nossos alunos são privilegiados, porque além de a gente morar numa zona rural, a escola ainda tem esse cuidado de mostrar para eles que cuidando da terra, cuidando do nosso espaço, que a gente vai trazer um amanhã mais produtivo, mais bonito. A gente estava até comentando aqui que no dia de amanhã eles podem estar passando com os filhos deles e mostrando olha, essa árvore aqui fui eu que plantei. Então vai ficar, é uma lição para a vida, na verdade. Um sentimento de pertencimento. Isso, é o que você falou, um sentimento de pertencimento, que eles, isso aqui fui eu que fiz. E a gente sabe que quando a pessoa mesmo está envolvida no processo, o carinho e o cuidado com aquilo ali é bem maior, né? A gente abraça mesmo a causa. E é aqui que os estudantes trocaram livros e cadernos por essa aula ao ar livre. A lição é como preservar a natureza, mas na prática. Para isso, as crianças plantaram 40 mudas de árvores que fazem parte do bioma da região. Esta professora explica que a atividade começou no início do ano com lições importantes sobre a preservação do meio ambiente. A natureza é o nosso pulmão, né? A gente vê, igual eu falei com eles, nós olhamos para as árvores e observamos que ela captura muitas impurezas. Então eles colocaram a mão e agora, né, para finalizar, como nós estamos na semana do dia da árvore, né? Então nós viemos aqui plantar esse bosque do amanhã. Que, igual eu falei com eles, não é para hoje. Nós temos que plantar hoje para colher amanhã. Os pequenos levaram a sério esta atividade. Aguar a planta faz parte do carinho e do cuidado para o crescimento dela. O Vitor Felipe tem 10 anos. Com tantas lições, ele parece ter aprendido a importância das árvores para o meio ambiente. Lição que nunca devemos desmatar a natureza, nunca devemos botar fogo e sempre cuidar da natureza. Em construção, o espaço ainda precisa de equipamentos, bancos e iluminação. Mas com o plantio das árvores, a sombra já está garantida. Esta placa, também colocada pelos alunos, já até identifica o local. Ah, eu gostei muito, né? Porque eu nunca tinha plantado graviolo. Eu gostei muito de como faz, né? Sabe? Uma experiência para mim muito boa. Gostou de mexer na terra? Sim. Você já tinha feito plantio de árvore alguma vez? Sim. O que você achou dessa experiência? Muito boa. Vai cuidar dela? Vou. A Ana Laura conta que já plantou um pé de feijão, mas essa experiência foi bem diferente. Você já tinha plantado alguma árvore alguma vez? Sim, eu já plantei um pé de feijão. E alguns milhares... E eu ajudei meu pai a plantar o milharal lá de casa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.